E vão, de um émonto, o agaciano! Pega o gato, pega o pedreiro, chegou, 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 chegou! É um émonto! E vai, 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 vai! Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez em Caxias com todos e todas vocês. Confesso que depois de ouvir as falas aqui dos nossos companheiros e companheiras, o nosso coração, ele ao passar o dia em Caxias, ele chega aqui carregado de emoção e acima de tudo de responsabilidade por que está por vir. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história do Brasil, um dos momentos onde a política nacional e a política aqui do nosso Estado, ela requer e espera o que vai acontecer nos próximos meses. A partir de segunda-feira que vem, serão exatos cinco meses para tomarmos a decisão histórica no nosso Estado e no nosso país. Eu quero dizer a vocês que sabendo dessa responsabilidade, eu, desde quando comecei nesta luta, não parei de pensar realmente qual era o nosso verdadeiro objetivo. E confesso a vocês, a cada passo que eu dei, a cada luta que nós travamos, nós sempre paramos para tomar uma água e pedir a Deus a benção dEle e saber para Ele mostrar para nós os caminhos e saber se realmente estávamos trilhando no caminho correto que deveria ser trilhado. Quando eu vi aqui todas as histórias serem contadas, quando eu vi aqui a nossa biografia de forma resumida ser dita aqui ao povo de Caxias e de todo o Maranhão, eu lembrei aqui de muita coisa que passou na minha cabeça. Uma delas foi ao lado do doutor Jackson. Quando nós começamos desde cedo, o único partido da minha vida até hoje, o PDT, a luta que nós travamos rodando o movimento estudantil, é logo quando saí cedo de Imperatriz para São Luís, cheguei numa capital aonde parecia que todos eram estranhos e que eu era ali uma pessoa fora do ninho. Ali quando eu cheguei no movimento estudantil, lutando por uma escola pública de qualidade, lutando por sonhos, sempre com aquele espírito de inconformismo, questionando o que estava ali, o estado natural das coisas, aquilo ia me deixando sempre mais participativo e mais ativo nas minhas lutas. Me lembro como se fosse hoje, a primeira movimentação que eu fiz na escola, ainda com 15 anos de idade, questionando por que estava faltando professor de física e de química lá na escola. Ali já sabia minha mãe, meu pai e os amigos próximos que nós tínhamos a vocação para ser inquieto e para não estar conformado com o que estava. De lá para cá eu ouvi muita coisa. Eu ouvi que eu não podia ser deputado federal, porque o meu pai era técnico agrícola, minha mãe era professora e eu não tinha ninguém importante na minha família. Não tinha dinheiro para fazer eu ser deputado. Aquilo me inquietava, assim como me inquietou lá atrás, quando disseram que o doutor Jackson não podia ser governador, porque ele não tinha as estruturas do estado e não tinha o poder. Eu ficava olhando tudo aquilo e me dava muita energia para trancar inclusive com isso da faculdade de rodar o Maranhão, como nós fizemos em 2002, levando a mensagem do doutor Jackson. Logo quando ele renunciou à prefeitura, há exatos 20 anos atrás, e naquela renúncia ele renunciou dizendo, renunciou à prefeitura de São Luís para o Maranhão voltar a produzir. Veio ali uma história na minha cabeça, na minha vida. Há 20 anos atrás, o doutor Jackson já era inquieto com o Maranhão, que estava comendo o que era produzido fora do seu estado. Hoje eu rodo as feiras do Maranhão e pergunto de onde é que vem o cheiro verde, o tomate, de onde é que vem as frutas, de onde é que vem a galinha. A galinha, minha gente, uma parte dela vem de Terezinha ou de outro estado. É impressionante como nós não conseguimos avançar o estado com terras perenes e águas. Águas perenes e terras férteis. Nós não conseguimos dar ao povo do nosso Maranhão a resposta concreta para dizer que nós, além da vocação de produtores, nós tínhamos condição de ter vocação, de sermos ricos, a vocação de sermos fortes. E isso, infelizmente, não foi dado ao nosso povo. Eu quando chego aqui depois de 20 anos e vejo que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil ainda, é o estado que tem mais casas sem banheiro, é o estado que está menos ensinando os nossos jovens, o estado que tem o maior número de beneficiários de programas sociais, o estado que está cheio de desafios. Isso tudo me fez me lembrar aquele estado de coisas lá atrás, aonde nós não nos conformamos, aonde nós sempre costuramos e sonhamos e lutamos em fazer diferente. De lá pra cá rodamos, minha gente. De lá pra cá cada um se dedicou. Acreditem, todos com muitos propósitos. Eu, ao terminar a eleição de 2010, testemunhei o governador Jackson Lago, ligado pro Flávio Dino. Em 2010, o Jackson achava que ia ter o segundo turno, assim como a gente, e ali eu testemunhei aquela ligação. Naquela ligação que o doutor Jackson fez ao Flávio, ele cumprimentou ele, mesmo com todas as agressões que houve, houveram na eleição, chamaram o doutor Jackson de ficha suja, agredindo de todos os jeitos. Mas o Jackson, imediatamente, quando ele olhou o Flávio na frente dele, achando que ia ter o segundo turno, ele deu uma das maiores aulas de civilidade e de grandeza que eu poderia ver na minha vida. Acreditem, o Jackson parabeniza o Flávio naquela hora e diz, conte com a minha modesta contribuição no segundo turno. A partir de amanhã, a hora que você quiser, eu estou à disposição, Flávio. Infelizmente, não teve o segundo turno. Aquilo ficou marcado. Doutor Jackson foi embora. Morreu. Claro que morreu. A parte física, material. Porque o seu legado, a sua história, tudo que nós construímos junto com ele, nunca vai morrer. Sempre vai estar vivo nos nossos corações. Eu andei esse maranhão de ponta-ponte do norte ao sul, do leste ao oeste, levando aquelas mensagens, não era só de sonho, era de resiliência. Era de resiliência de um senhor que sabia que não podia achar que o estado de coisas era normal. Ver crianças se tornarem adultas, virarem idosas e morrerem analfabetas, sem ter o direito a ter a luz da cidadania. Isso incomodava ele. Claro que quem tem um mínimo de sensibilidade, se incomoda também com as diferenças que esse estado vive. Repito, um estado rico que, infelizmente, deixou o nosso povo empobrecido. eu quero dizer para vocês que, ao chegar 2014, quando o Flávio me procurou e procurou o meu partido, o PDT, lá, nós, não tutivíamos, dissemos a ele, Flávio, conte com a nossa humilde contribuição, era esse o desejo do Jackson, e esta eleição vai ser o segundo turno de 2014. O Flávio disse, na minha frente, na frente do Lupe, na frente da direção nacional do PDT, que o vice era do PDT, o vice era o deputado Maric Sonaizer, ele foi vice durante um ano, em todas as reuniões que eu participei em Brasília, o Flávio falava para a gente que, abaixo de Deus, ninguém tirava vice dele. Faltando uma semana para a eleição, o Flávio me chama no apartamento dele e diz, o Everton, nós temos uma chance histórica de derrotar o grupo que manda no Maranhão há mais de 40 anos. Essa chance histórica, nós não podemos perder. Claro, Flávio, como que vamos perder? Vamos ver o que está faltando, meu amigo. Eles querem a vice. O outro grupo que pode estar conosco no segundo turno quer vir agora e quer a vice. E aí eu perguntei, quem é, Flávio? Aí ele, o PSDB, do Aécio Neves, do João Dória, eles querem compor conosco e querem indicar o nome do Brandão de vice. Eu não cutibiei, eu na mesma hora recuei, aceitei a composição, fui questionado pelo meu partido na época e disse, nós vamos comprometer um projeto sério desse por cargo de vice ou qualquer outro espaço. vamos nos unir, porque esse é o nosso maior projeto, respirar novos ares, criar alternância de poder, dar novos rumos para o Maranhão. Assim o fizemos. Chegado em 2018, ele sabe que eu fui um dos que o chamei e a diverti. Flávio, uma coisa é a composição política, você liderando. uma coisa é a composição política, o presidente Lula me liderando. Agora, você deixar do jeito que está pode te dar problema lá na frente, porque você sabe que o seu representante na chapa de vice, na sua reeleição, pode lhe dar problema, porque não os representa. Coloque, Felipe, Cleito, Rubens, Chumano, quem você quiser, que é dessa geração, que fala essa linguagem, que tem esse olhar, não cometa esse erro. E ele pediu que nós não nos metêssemos, porque não queria mexer naquela chapa para evitar discussão e briga interna dentro do grupo. Acomodou o problema lá atrás. Chegado agora, depois de toda a construção feita, acordos públicos dito por ele, quem tivesse melhor, quem tivesse viabilizado, se seria o nome natural do grupo, acreditava eu e nosso grupo que estávamos vivendo um novo momento no Maranhão. Um momento onde nós poderíamos respirar a nova democracia e a alternância de poder que nós tempos sonhamos. E eu perguntei desde o início, quais são os critérios? Nunca me disseram que o critério era estar na cadeira e agir, como o Jefferson falou, de forma natural. Meus amigos, ao tomar aquela decisão de cima para baixo no final do ano passado e confirmando ela ao final de janeiro, muita coisa aconteceu. Vocês viram a forma agressiva, as práticas que voltaram para o Maranhão, cooptações de todos os jeitos e de todos os preços. Eu pergunto, cada dinheiro desse que está indo sei lá para onde, aonde que ele poderia estar sendo investido. As práticas que nós condenamos, que nós reprovamos, que o povo do Maranhão nunca mais vai querer ver acontecer, infelizmente voltou com força total e muita gente calada, inerte, achando que isso é normal e que o que está acontecendo hoje no Maranhão não podia e não deveria ser denunciado. eu não sou contra pessoas, eu sou a favor de projetos e quando eu disse hoje que esse projeto que eu fiz parte não me representa mais, é porque ele falhou e eu que fiz parte dele tenho a humildade de pedir ao povo do Maranhão desculpas. Eu tenho a humildade de dizer para o povo do Maranhão desculpas e tenho também a coragem de dizer para o povo do Maranhão que nós sabemos aonde erramos e estamos preparados para corrigir e fazer diferente. Ao voltar esse time nós não pactuamos aqui projeto de poder pelo poder de pessoas pelas pessoas. Ao ficar esses bravos homens e mulheres aqui eu conversei longamente com eles e disse a cada um vocês vão enfrentar a batalha mais difícil da vida de vocês. Mas lembrem-se que essa batalha ela tem um propósito e é por isso que ela nos faz forte no campo dela. Quando eu disse que íamos lutar é porque sabíamos que nós temos sim o direito de dar a essa nova geração e a esse futuro do Maranhão dias melhores e diferentes. Quando nós olhamos de ponta a ponta a resistência no sonho a resistência nos projetos a resiliência de cada um e mais importante a resiliência e a resistência do povo do Maranhão que depois de todos os ataques continuou deixando o arco a comida nas pesquisas. Quando nós fizemos isso a vida a esse grupo estamos indo para a luta mais difícil mas isso não me faz menor não me faz ter medo e muito menos fraquejar. acreditem promessas compromissos compromissos propostas indecorosas vinheram não nos faltaram para que eu retirasse a minha pré-candidatura e apoiasse o governo que está aí e eu pensei muito olhei para os meus filhos conversei com a minha esposa conversei com meu pai Deusdete 75 anos de idade 70 anos se formou no curso de direito técnico agrícola ladradora de pericoló e quando ele olhou para mim e disse siga siga porque de onde você veio meu filho você não tem o direito e nem nós de se acomodar nos ar-condicionados de Brasília e fazer diferente você veio de uma luta vivida na pele você sabe o que é lutar para poder comer todo dia você sabe o que é ter um vizinho cortando energia porque não teve dinheiro para pagar sua conta você vive a vida real não entre nesse grupo de conchavos nessa bolha que acha que pode decidir o futuro entre eles de cima para baixo seja diferente você me orgulha e eu quero te dizer que a única obrigação que você tem é de entrar de cabeça erguida como você entrou lá atrás e continuar nela aquilo aquilo que fez luta coragem nós já temos e fazemos e travamos no dia a dia quando eu lembrei de tudo que nós vivemos lá em Brasília brigas homéricas na Câmara Federal agora no Senado reunir há menos de um ano e meio na pandemia com os cinco donos dos bancos do Brasil mandaram chamar os líderes e queriam falar com o autor do projeto que aumenta o imposto em cima dos bancos por um acaso esse autor é um senador lá do Maranhão quando eu chamei esse projeto eles me chamaram para a mesa e vieram para cima querendo que eu retirasse e eu olhei para a cara deles e disse vocês representam o que há de pior na ganância da elite desse Brasil só vocês se lucraram no ano passado mais de 70 bilhões de reais enquanto isso o Maranhão e o Brasil tem pessoas passando fome os rentistas de vocês são reféns da geotagem oficial que vocês têm nos bancos com esses juros absurdos de cartão de crédito e de cheque especial depois de tudo que eu vivi e vivo lá no meu estado não me peçam essa imoralidade porque esta caneta aqui não retira esse projeto e os senadores que travem de reprovar porque eu vou manter para o final com vocês não tem acordo não tem acordo e é assim que eu tenho feito com os grandes não me falta coragem e força para denunciar esta tem sido a minha postura muitos lembram quando o presidente Lula estava preso eu fui lá visitar ele fui lá na câmara denunciar disse que no meu ponto de vista mesmo quem não gostava dele tinha que respeitar ele tinha sido preso para não disputar a eleição tive coragem sempre tive o lado certo da história agora minha gente depois de eu viver todos os momentos difíceis do lado dele da Dilma do presidente do meu partido do candidato do meu partido o Silvio Gomes depois de tudo eles lá tentam me colocar pecha do senador Everton de que ele virou bolsonarista ou outro presidencialista tentando me afastar do campo do Lula como se fossem donos das pessoas e das imagens eu disse para o presidente Lula da última vez que eu vim em São Paulo não vou me apresentar para você e nem para o povo do Maranhão para dizer o que eu já fiz porque a minha história me permite a dizer qual foi o meu campo político a vida toda na hora da reforma da Previdência onde é que eu estava na hora da reforma da Previdência onde é que eu estava na hora do impeachment da Dilma onde é que eu estava na hora dos grandes entrados das grandes batalhas aonde é que eu sempre estive não me venham querer de forma covarde tentar lutebrinhar enganar o povo do Maranhão olha pegaram uma foto minha ao lado do ministro da saúde com o presidente atual da república atrás e disseram o Egerton virou bolsonarista uma foto do senador que estava lá no ministro da saúde pedindo vacina na pandemia onde o povo do Maranhão estava precisando eu que eleito o senador do Maranhão para representar o estado e é meu dever sentar com quem quer que seja para pedir ajuda para o meu estado olha onde é que se viu eu não sentar com o governo federal porque eu não gosto ideologicamente deles e como é que fica o povo minha gente não é cabível não é concebível não se pode permitir mais esse tipo de política hoje todo presidente da república tem 27 governadores não é ele a instituição e eu disse hoje na imprensa de Caxias e tem tido dito no Maranhão todos sabem ao meu lado a minha posição ideológica e o meu campo político que é o progressista mas se eleito governador estarei no outro dia batendo na porta e pedindo ajuda para o presidente que foi eleito para o Maranhão não dá para ideologizar sentado na cadeira de governador como governador eu irei ajudar a liderar uma geração que está em queda e está com pressa eu irei chamar a nossa bancada federal forte Gil e Juscelino essa bancada para rodar todo o estado e também Brasília para captar recursos para fazer frentes eu sei que nós temos que fazer frentes assim como se faz numa guerra vai ser a frente de combate ao analfabetismo Valdir vai ser a frente de combate à pobreza vamos ter a frente de desenvolvimento do Maranhão vamos abrir para as novas empresas gerar emprego que a nossa juventude quer trabalhar eu vou convidar o homem do campo para voltar na frente da agricultura familiar e fazer o Maranhão voltar a produzir e fazer com que as pessoas coloquem o seu alimento produzido aqui dentro chamar a frente do agro para discutir as riquezas que ele pode gerar e trazer para cá por dentro do nosso estado nós vamos fazer uma frente de trabalho uma frente inquieta uma frente que precisa de uma juventude com um olhar alzado para pegar as experiências do Brasil e do mundo e fazer com que isso aconteça acreditem eu tenho olhado muitas experiências do Brasil e do mundo e nessas experiências eu fico convencido a cada vez mais que tendo a chance de ser governador desse estado eu farei um dos melhores governos do Brasil e vou fazer porque eu estou convencido de que dá para fazer e temos tudo para fazer os desafios estão aí e com eles nós temos um time aqui vocês ouviram homens e mulheres cada um dando seu depoimento em nome de todos vocês meu amigo Ironaldo meu amigo Daniel em nome de todos eu quero dizer para vocês muito obrigado dizer a todos os prefeitos e prefeitas em épocas que nós vivemos não é qualquer grupo que tem mais de 50 prefeitos resistentes que estão nesse projeto do Maranhão aqui eu conferi 16 17 17 prefeitos quase mais de 50 nós temos aqui neste momento de turbulência e do momento difícil mas eles são sabedores e já ouviram isso eu disse a eles não quero ser governador do Flávio Dino do Ciro Gomes do Lula de quem quer que seja eu quero e vou ser governador do povo do Maranhão é para eles que eu vou trabalhar e para eles que eu vou servir então a vocês meus amigos eu quero aqui deixar o meu gesto deixar aqui a minha gratidão deixar aqui o meu obrigado obrigado a Caxias que me fez cidadão hoje do município obrigado aos comerciantes empreendedores que me fizeram conhecer um pouco melhor das suas demandas obrigado ao sindicato do trabalhador rural que fez com que a gente pudesse também saber um pouco mais dessa luta do nosso homem do campo obrigado a cada um que saiu da sua casa no momento mais difícil que nós estamos vivendo todo mundo de saco cheio da política viemos aqui conversar ideias conversar projetos conversar propósitos hoje eu saio daqui convencido esse projeto que repito é propósito um projeto de propósito de saber que podemos fazer temos os caminhos para fazer é um projeto que vai olhar para frente eu não vou fazer a pré-campanha olhando para trás eu não vou fazer a campanha apontando o dedo para ser ninguém eles vão vir para a indústria de fake news deles estão desesperados porque estão vendo que quanto mais batem mais o Everton cresce nas pesquisas eu vou estar nessa campanha discutindo o que importa na vida das pessoas como que nós vamos resolver o problema real que é a geração de emprego e é colocar comida na mesa do Maranhense eu estarei fazendo esse debate com quem quer que seja e com ele sim nós estaremos frente a frente para discutir as propostas e dar a oportunidade ao povo do Maranhão para escolher o seu destino e o seu futuro Erlânio prefeitos e prefeitas vamos seguir firmes eu tenho certeza Ferdinand que esse projeto ele é um projeto vitorioso aqui quando você fez questão de dizer que nós teríamos a deputada estadual da região Cláudia Continho que vinha cuidar aqui de Caxias de Batões e municípios eu te confesso que eu achava assim a Cláudia vai cuidar mas depois de ouvir aqui a fala dela ela não vai só cuidar ela vai liderar a Assembleia vai ter uma deputada forte com pulso que tem todas as condições de ser uma grande deputada muito obrigado a toda a sua família a todo o seu grupo que está aqui conosco aqui a todos os pré-candidatos a deputados federais também me permitam abraçar o vereador Daniel daqui da cidade resiliente resistente que está aqui junto com a ex-vereadora Taís fazendo a luta a favor do município de Caxias e a favor do povo da região dos cocais e do leste maranhense a todos vocês vereador Castro a todos a minha gratidão tenho certeza essa luta ela só está começando faltam só cinco meses faltarão só cinco meses a partir de segunda-feira se até aqui eu não me cansei se até aqui eu não baixei a cabeça e não me intimidei imagine a partir de agora agora que o foguete não dá ré é a dor que não me aproxima é a dor que o maranhão vai quiser que o maranhão vai ser mais feliz que o maranhão vai ser mais feliz é a dor que daremos dizer fora de mim que nós estamos quentes nós estamos bem nós estamos prontos que estão melhorando que eu não meкивaria que eu já Randall aetics Brasil e a pretender da família e a מצina o meu辺 o meu aço de baixo